Acho que somos só nós dois em casa Minha mãe disse que você voltou de viagem Eu não sabia que você gostava de praia, Oliver Eu não gosto Mas tô na idade de querer gostar Tem o pôr do sol, que é o mais bonito que eu já vi O que tem é diferente? O sol é o mesmo Eu acho que você ia ter que ver Pra sentir Dá até vontade de descobrir Descobrir o que? Tudo Até praia Tchau